Obrigado. E fiquei bastante impressionado, principalmente porque o CARF, com a qualidade técnica dos seus membros, ela pode resolver ali, naquelas questões, muitos problemas que são levados a anunciar e que lá vão ficando. Não tenha dúvida, um dos pontos que eu gostaria de chamar já provocando para os demais é a questão da perícia, porque muitas periças poderiam resolver os problemas, inclusive o que isso que eu fiz, o 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 que eu fiz. Isso é um, já provocando para os demais. Agradeço a presença do professor Paulo, do professor, do doutor, do presidente Cartagena, de todos os membros na mesa, do doutor Mostani, do coordenador, e gostaria de deixar aberta a todos vocês a Comissão de Estudos Felicais do Conselho Federal. Lá se trabalha muito antes da lei. Nós estamos sempre em debates também com a Receita Federal, com a Procuradoria da Fazenda, para ajustar essas leis que eventualmente nós vamos trabalhar. E também aproveitando, como seja, antes de passar a palavra ao presidente Cartagena, também provocando, para lembrá-lo que no último evento que estive com o presidente, e questionei sobre a sala dos advogados no CARF. Acho que ele já tinha sinalizado uma possibilidade de um espaço. E também gostaria de solicitar ao presidente a observação também, a questão dos banheiros lá no CARF. Isso tudo, como advogado e como membro do Conselho Federal da UAB, não posso perder essa oportunidade de provocá-lo e pedir, encarecidamente, esse apoio. E com a palavra, o próprio presidente Cartagena. Já ganhei a atenção do presidente, ele está tomando notas. Já tem 20 minutos, mas se for falar do banheiro ou da sala, você pode falar 30 minutos. Inicialmente, eu gostaria de situar uma visão geral do Conselho hoje. Gostaria de registrar como se deu a unificação do Senhor e em que estágio é a unificação do Senhor Contratuos. Não, peraí, eu estou resolvendo o negócio aqui. Tchau. Então, eu me lembro bem que no ano 2009, houve uma grande reunião na Escola de Administração. Na área, com a Secretaria de Executivo do Ministério da Fazenda. Naquela oportunidade, se reuniram todos os outros, lá no Ministério. E a proposta da reunião, sua proposta era no sentido de que fizesse um diagnóstico e apresentassemos soluções. Então, na oportunidade, falou o presidente do primeiro conselho, o doutor Gadeira. E aí, faz a sua necessidade de realizar o conselho e ampliar o conselho na área. E mais matérias atualizariam o segundo conselho, também embebedou pela mesma linha. E eu resolvi, naquele momento, lançar um balão de ensaio sobre a reestruturação do conselho de contribuinte. E, naquela oportunidade, eu aleguei que a estrutura vigente era uma estrutura já insuficiente. Porque implicava em duplicações, superposição de expulsões. Nós tínhamos três presidências, três secretarias executivas, três orçamentos, três divisões de aprovação, três divisões de profissional. E, ainda mais, a liberdade e independência que tinham os presidentes de editarem normas. A respeito de processos logísticos, finalísticos de trabalho, dificultava a informatização do conselho. E, posteriormente, o ministro Guido Manga, em despacho sobre outros assuntos, ao final, é que me perguntou, olha, o senhor disse o diagnóstico que você disse, não sei, acho que o diagnóstico está bem feito. Agora, você não relatou e nem propôs, qual seria a nova estrutura? Mas o que é esse barrilhão? Disse o ministro, a nova estrutura seria uma estrutura clássica e federiana, como é comum a todos os tribunais. Teria um presidente, uma secretaria executiva, realizaria todo o trabalho de apoio, de logística, que se encararia nela. E o primeiro, segundo e terceiro conselho seriam transformados em primeira, segunda e terceira sessão. E o seu presidente e presidente de câmara e os demais membros ficariam liberados de qualquer atividade administrativa e se dedicariam exclusivamente à atividade finalista, que é o julgamento do nosso convencioso. E o que é preciso para fazer a unificação? É preciso uma medida provisória. Ele disse, então, prepara o texto. Nós, na primeira oportunidade, na primeira medida provisória, remetemos ao Congresso, nós vamos embarcar a proposta de unificação. E assim foi feito. Essa unificação foi o primeiro grande impacto recente do conselho. O conselho foi criado em 1932, presidente Jacuílio Vargas, já sobre o signo da paridade. E esse signo da paridade, ou seja, em participar do conselho de fazenda e representante do universo dos contribuintes, é que destine o conselho e dá a sua marca. Então, essa transição coincidiu com outra reestruturação fundamental, que foi a implantação do E-Processo. Se chama E-Processo, nada mais é do que o processo de... Ou seja, foi uma mudança importante, porque foi uma mudança mais de cúmulo cultural. Vou botar para gravar. E temos um procedimento de trabalho. Nós saímos da cultura papel, da cultura de Gutenberg, para a nova cultura digital. Em primeiro lugar, quero agradecer realmente cumprimentar toda a mesa, com todos os queridíssimos amigos. O professor Cartacho, sempre admirador, desde o secretário do Estado Federal, como presidente Cartacho. Já tivemos, há uns 10 dias atrás, uns 15 dias atrás, um encontro na CNC. E, na ocasião, tivemos a oportunidade de ouvir uma brilhante exposição do senhor Cartacho sobre a nova estrutura e o que se fez para a racionalização do Carte. E todos na plateia estavam encantados pela clareza, pelo didatismo da sua exposição. O senhor Paulo Guadalupe Carvalho é uma amizade que nos liga há mais de 40 anos. e, há 30 anos, participou da minha banca de doutoramento. É uma banca, já perdemos alguns deles, o senhor Garrafo de Desigualdade, o senhor Volta da Costa Correia, também estava na banca. Mas, essa amizade nos acompanha e, indiscutivelmente, em matéria de lógica jurídica, lógica funcional e de conhecimento de direito tributário, ele é mestre de todos nós. e todos os demais componentes, o Alexandre, comigo, o Luiz Capitano, o nosso presidente da mesa, o Erma, todos representados nesse esforço por o João Público. O Conselho Superior de Direito e da ordem dos advogados apresentaram um primeiro congresso de processo administrativo, a meu ver, uma colaboração e uma contribuição fantástica para a reflexão e habilitação para o estudo dessas vertentes que, certamente, foram abertas aqui neste Congresso. O Conselho Superior de Direito receberam no primeiro dia o nosso livro sobre a reavagação da Constituição nesses últimos 23 anos com membros do Conselho e alguns que são fundadores, como o Alvançal e o Gerarfil, que estão no Conselho desde o primeiro dia, o Sr. Paulo Barco de Carvalho, é também nosso Conselho, desde os primeiros tempos, está com 22 anos, e a contribuição da ordem criou que dessas iniciativas conjuntas que nós podemos no campo do direito uma reflexão descomprometida. E quando a fala descomprometida é aquela em que nenhum advogado, nenhum julgador administrativo, nenhum membro do Poder Judiciário, nenhum julgador da Fazenda ou membro do Ministério Público entram com a visão de terem que defender aquela presença na qual eles foram vocacionados ou contratados e advogados, mas ao contrário, a reflexão do direito. Essa reflexão se faz sem compromisso, como eu disse no primeiro dia, Paulo conhece bem esta frase com que nós inauguramos todos os 36 anos de simpósio e que foi do Plasmata o professor Walter Barbosa Correia e que a ciência se faz com a verdade e não com a vaidade. Quando se reúne em congressos, em simpósios, para a resolução conjunta de um tema como esse, da relevância do tema do contencioso administrativo, como eu disse na minha primeira exposição, é um processo regional do lançamento porque nós não chegamos ainda a ter um contencioso administrativo como foi realizado ainda nos tempos anteriores a ter democratização daquela emenda constitucional que pretendia fazer do contencioso administrativo semelhante ao contencioso francês. O certo é que nesse simpósio, nesse congresso, nesse encontro, nós podemos refletir e procurar vertentes. Eu estou convencido pelo que eu já ouvi, inclusive, alguns dos meus colaboradores, é que eu tenho alguém que me honra profundamente para começar a sua advocacia em uma estagiária no escritório e hoje é decana do conselho a Karen Dias, decana dos conselhos de contribuentes do CAF, portanto, e ficar que, enfim, nós estamos evoluindo, evoluindo muito nessa preocupação de buscar a lei e tenho certeza que eu sou o cartacho e sou o bom presidente, a meu ver, e o simpósio do ano que vem dos centros de extensão universitária terá como tema exclusivo o CAF, o que vale dizer, vamos refletir sobre estruturas, sobre questões, sobre competências, extensões da própria competência do CAF nessa linha descomprometida de procurar soluções através de uma reflexão mais profunda e tenho a segunda convicção que esse primeiro congresso que foi um sucesso graças indiscutivelmente a essa posição de liderança do Alexandre Castanha que todos os senhores aproveitaram em profundidade, aproveitaram em equipe e como isso foi gravado eu tenho a impressão que nós vamos poder fazer a publicação e servir de reflexão para todos aqueles outros que não assistiram poderão ler o teor das nossas conclusões, dos nossos debates dos nossos estudos das novas vertentes do contenção administrativo do programa que é o mais antigo concedero do conceito da FEComércio tem 22 anos e Paulo está conosco há 22 anos também do conselho quero agradecer profundamente a todos os participantes Alexandre Gosteim a todos os conferencistas e em especial ao Paulo você é pertencente pertence ao nosso conceito é importante aqui na casa você está integrado na nossa casa mas principalmente ao professor Cartacho que concordou de vir à Brasília para encerrar e só não pude estar na sua palestra que o prefeito caçava uma cor às 11h30 um encontro hoje com o assunto que teria que ser decidido hoje da benéficência culturista da qual também eu sou o conselheiro e eu não pude aproveitar mas como já conhecia a forma a clareza o didatismo a maneira tranquila como dispõe todos os seus temas tenho certeza também foi de muito brilhante e indiscutivelmente a sua presença como o professor e o maneira as duas casas do seu congresso que é óbvio em nome da Fê Comércio agradeço no encerramento desse congresso a todos os participantes mas principalmente a todos os senhores que assistiram esse debate e certamente passarão a propagar as ideias que aqui foram expostas no campo de ação de cada um das senhoras e dos senhores muito obrigado Bom senhores nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui tanto do presidente Cartagio quanto o professor Paulo e o professor e os caminhos com o senhor ou administrativo e publicado certamente as conquistas são várias mas existem ainda muitos caminhos ainda para trilhar dentre elas o próprio processo acredito que devem se debater bastante ainda as audiências ou os julgamentos culturais e já propomos debatedores nesse sentido e dessa forma eu passo a palavra ao doutor Herman para se manifestar em primeiro lugar e depois ao doutor muito obrigado uma grande honra eu serei breve depois dessas discussões eu queria somente trazer alguns dois temas basicamente para fins de justamente seja um objeto de discussão aqui na mesa um deles justamente foi uma manifestação da OAB em relação às audiências ou às audiências virtuais no cargo que permitiriam aos advogados nas delegacias regionais nas delegacias tributárias de julgamento a sustentação oral virtual nos processos e havia uma preocupação inicial a gente chegou a conversar com isso uma vez de Vitória não foi Luiz? justamente sobre se isso poderia acarretar um eventual serviçamento do direito de defesa no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e aí eu também como nessa minha breve experiência nas turnas especiais do CARF que é uma grata experiência justamente porque foi um dos poucos momentos que eu realmente me senti fazendo justiça social em matéria tributária quando a gente fala em lei tributária e quando a gente comenta que a gente é advogado tributarista a principal a principal resposta que a gente tem é a avuição ah, então você ganha muito dinheiro você só trabalha com grandes empresas sempre tem essa ligação do tributarista com essa visão tanto iletista e a partir do momento que você integra uma câmara uma turma especial trata de imposto de renda pessoa física lida com recursos que muitas vezes são escritos à mão pelo próprio contribuinte muitas vezes com orientação dada pelo próprio funcionário da receita lá no posto é realmente uma outra visão que você dá aos julgamentos uma outra forma de abordagem de questões que são aparentemente técnicas mas que tem um fundo social muito grande eu comentei com o Luiz Cláudio dessa questão dessa preocupação em relação ao acessamento do direito de defesa e fiz uma pequena observação em alguns casos principalmente alguns contribuintes que sequer são defendidos por advogado mas que poderiam trazer informações relevantes sobre questões fáticas que seriam extremamente importantes para a solução do litígio administrativo muitas vezes o pequeno valor daquele alto de infração daquele crédito tributário envolvido impede que essa pessoa se desloque principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil até Brasília justamente para fazer uma sustentação oral ou acompanhar o julgamento para esquecer que situações de fato se assim for necessário para preservar o direito de ampla defesa dos contribuintes que realmente tem interesse tem condições econômicas de se deslocar até Brasília para acompanhar pessoalmente os julgamentos realizados pelo CAF então me parece que de início não é uma coisa a se pensar que se bem implantada pelo contrário pode trazer benefícios em relação a ampla defesa que me parece um dos princípios a ser um dos princípios informadores do processo administrativo tributário que é justamente o que se busca na chamada justiça fiscal na busca da verdade material justamente consagrar essa ampla defesa e o contraditório a todos aqueles que se encontram envolvidos em litígios fiscais como bem ressaltou o professor Paulo o que se faz no condição administrativa tributária é um controle de legalidade do ato da administração ou seja o único rapo preso que existe para o julgador administrativo é a lei e o único limite que nós temos para julgar é a lei e a lei deve ser interpretada sempre em conformidade com a Constituição e nesse ponto os princípios funcionais devem ser levados em consideração justamente para que não haja nenhum prejuízo e para que o contribuinte não se sinta no contencioso administrativo tributário como se estivesse disputando um campeonato sendo que todos os jogos são jogados ou disputados na casa do adversário pelo contrário para que ele sinta que no tribunal administrativo é a casa dele também é o conselho como era o nome antigo é o conselho dos contribuintes e faria uma ressalva também ao que foi colocado pelo presidente de mesa pelo Luiz Cláudio que seria uma necessidade por exemplo de uma sala dos advogados no conselho administrativo de recursos fiscais e eu nominaria essa sala não de casa dos advogados mas de casa dos contribuintes porque afinal nem todos são defendidos exclusivamente por advogados e essa prerrogativa me parece que deve ser ainda mantida justamente para preservar essa cooperação existente entre os administradores e a administração na busca do controle de legalidade do crédito tributário então essa era minha primeira minha primeira observação e a segunda uma coisa que a gente discutiu bastante na CNC é a questão da vinculação digamos assim do conselho administrativo de recursos fiscais ao decidido pelo superior tribunal de justiça nos recursos objetivos eu tenho conversado com alguns conselheiros nos nossos jantares após aquelas estafantes sessões do CARF e alguns tem um posicionamento contrário ao meu ah não acho que o 62 deveria ser revogado o CARF deve ter independência nas suas decisões mas pelo menos nos julgamentos que eu participei os julgados dos STJ decididos em recurso repetitivo tem sido extremamente favoráveis a solução dos litígios simplificando algumas questões que poderiam demandar discussões intermináveis nas sessões de julgamento que já são extremamente apertadas em razão do número de processos que são lá pautados e das metas que são impostas aos presidentes de turma e de câmara também e me parece que essa determinação do regimento interno no tocante a subordinação a vinculação às decisões tomadas em sede repetitivo pelo CARF não importa necessariamente uma subordinação hierárquica do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais àquilo que é decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mas sim uma possibilidade de que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possa interpretar até onde ou quais são os limites daquilo que foi decidido no Superior Tribunal de Justiça é de se lembrar que o Superior Tribunal de Justiça quando decide em sede repetitivo ele tem lá uma matéria de fundo uma situação um cenário fático que foi levado em consideração para fins da tomada daquela decisão que muitas vezes é reproduzida na sua emenda a emenda é reproduzida novamente e lá pela 18ª repetição o pessoal se dá conta que está aplicando aquilo com uma jurisprudência dominante ou uma sede de recurso repetitivo sendo que o cenário fático é completamente distinto daquele que foi decidido lá atrás então uma coisa que eu tenho conversado bastante com meus colegas é justamente nesse sentido que nada impede que justamente se leia se estude em profundidade aquilo que foi decidido em sede de recurso repetitivo para saber se realmente se enquadra na situação fáctica que foi levada ao Tribunal Administrativo para ser apreciada porque uma pequena mudança de cenário torna inaplicável o que foi decidido em sede de repetitivo era uma discussão que a gente já tinha no Tribunal de Impostos e Taxas era a aplicação do decidido em recurso repetitivo do tocante ao crédito indevido que foi tomado por um cenário de fundo X se não me lembra de NSS a questão do prazo dos 150 e dos 173 e depois o próprio STJ reproduzia como se isso fosse uma jurisprudência já sedimentada e já decidida e repetitiva para casos que sequer aventavam as peculiaridades do crédito indevido de CNS e da possibilidade de que o crédito seja considerado também antecipação de pagamento nos termos dos 150 parágrafo 4 então também uma observação de que essa determinação contida no regimento interno para aplicação dos recursos do decidido em recursos repetitivos que tem por finalidade última prestigiar a jurisdição que existe hoje no Brasil que era no que era os tribunais administrativos não tem jurisdição no sentido estrito se pleiteou isso como estava conversando com o professor Ives naquele anteprojeto do Gilberto Luacanto do Código de Processo Administrativo Tributário mas isso nunca foi para frente nós temos atividade judicante e temos jurisdição una só o poder judiciário pode decidir com caráter e foros de definitividade a definitividade das decisões dos tribunais administrativos quando favoráveis aos contribuintes nada mais são do que o reconhecimento da legalidade do ato por ela praticado em sede de controle interno e não necessariamente uma definitividade por força de alguma característica própria de jurisdição pelo menos essa é a minha opinião portanto essa necessidade de seguir aquilo que está no STJ decidido e repetitivo decorre da jurisdição una mas não impede justamente que os tribunais administrativos em especial o CARA que aqui a gente está falando como principal questão busque justamente eventuais similaridades eventuais diferenças da situação fática para fim de decidir pela aplicação ou não justamente o que a gente viu aqui na milhante exposição do presidente Cartacho é que o 99% das nossas discussões giram em torno de questões fáticas em algumas situações lá quando levadas para a Câmara Superior é que se conseguem filtrar questões eminentemente de direitos e que depois são pelo menos na minha opinião são muito mais fáceis de resolver do que aquelas questões que muitas vezes envolvem um recipinho amassado de despesão médica eu peço desculpa a rola a doutor Germo por conta do adiantado da hora mas tive que fazer um sinalzinho muito obrigado a doutor Germo e agora a palavra para o doutor Tati bom boa tarde já a todos cumprimento sumariamente os ilustres representantes dessa mesa na pessoa de seu presidente doutor Luiz Cláudio Alemães por ter muito grande afeição o tempo me transformou de debatedor em agradecedor e felicitador ontem foi tema de guerra fiscal então o meu tempo acabou sendo losado aquilo que eu dirigiria aos professores Paulo de Barros Carvalho a Tassilio Dantas Cartacho faço a todos os senhores vivemos um momento onde as competências tributárias estão sendo cedidas em muitas circunstâncias sem amparo na lei e a reflexão que eu chamo todos a fazer é qual a consequência em primeiro lugar da transformação da tradução para meio eletrônico dos nossos documentos fiscais e a segunda questão que me parece muito importante o impacto dessa tradução de documentos fiscais para o campo digital o impacto que isso acabará tendo no e-processo estamos passando ao mundo digital um professor querido que sempre fazia alguma comparação entre direito e matrix eu acho que ele anteviu a situação de nós vivermos numa matrix jurídico-tributária e alguma série de questões como aquela que tocou o professor Paulo de Barros Carvalho de mudança no modo de compreender categorias tributárias fundamentais que está acontecendo nesse momento em face da glosa do meu tempo eu só queria felicitar a todos os senhores que tiveram a oportunidade de prestigiar esse evento ao meu dileto amigo Alessandro Rostanha pela iniciativa o cumprimentar o professor Ives o professor Té o professor Paulo de Barros Carvalho o professor Té do Cartaxe Alemã Rostanha e Anis Kifuri além de toda essa ilustre assistência que deu prestígio a esse maravilhoso evento agradeço assim a atenção de todos obrigado doutor Tassio agradeço a compreensão a colaboração e tenho certeza que o colega ganhou uma muqueca no Espírito Santo eu passo a palavra agora para o doutor Anis Kifuri o diretor do carto e vice-presidente dessa comissão que organizou esse evento em primeiro lugar eu vou mais uma vez quebrar o protocolo tenho 5 minutos o doutor Alessandro já me comentou 5 minutos já tenho 4 e 59 4 e 58 4 e 57 mas eu queria dizer a primeira notícia boa é que pelas livrarias da Caixa nós trouxemos alguns livros algumas obras jurídicas para serem sorteados aos senhores portanto afinal nós teremos um sorteio que é uma homenagem da OAB a todos que participaram desse presente congresso mas eu quero em primeiro lugar cumprimentar a mesa saudar aqui meu querido professor Ives Gandra dizer meus cumprimentos e a minha satisfação de estar ontem compondo a mesa com vossa excelência e eu repensei essa noite muito sobre o tema que nós debatemos e eu vou falar em 2 minutos falo desse tema sobre a prescrição se ela é intercorrente se ela não é intercorrente recebi várias mensagens aliás quero agradecer recebi várias mensagens no Twitter vários e-mails agradeço a todos que participaram sugestões ideias 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 agradeço a todos pelo carinho que foi recebido aqui quero cumprimentar o professor Herman pela brilhante observação que fez como julgador trazendo a experiência simpática lá no nosso CARV quero registrar a satisfação de ter aqui a presença doutor Paulo de Barros Carvalho ilustre e jurista uma pessoa que eu admiro muito e sempre quisemos trazê-lo para os eventos da ordem e tal a magnitude do seu conhecimento portanto é uma grande honra recebê-lo neste congresso e quero registrar essa satisfação de público quero também agradecer o professor Cartacho que tem uma profunda experiência na área administrativa na área pública e portanto tem muito a contribuir para esse debate sua presença fez nesse evento um momento especial não posso deixar de registrar também o agradecimento ao doutor Alemã então o doutor Alemã estive lá em Curitiba na nossa conferência nacional e tive a oportunidade de ouvir suas palavras quero cumprimentar a hora de público não conseguindo aquela oportunidade o professor Everardo Maciel fez brilhantes considerações o professor Isabel Derzi o próprio o próprio professor Rogério Gandra fez uma brilhante exposição sobre o Imposto sobre Grandes Culturas já eu elogiei o Rogério o professor Ives então quero cumprimentar a vossa excelência por essa participação importante lá e uma bandeira que nós temos em comum e eu já quero aqui vai ser um projeto nosso também de São Paulo para o ano que vem já falei com o nosso presidente Durso que é a defesa da sociedade de advogados no simples essa tem sido a nossa bandeira nós entendemos que isso atende a uma questão de necessidade do advogado principalmente o advogado mais carente nós precisamos formatar juridicamente conversei brevemente com o professor Ives é um cenário para nós estudarmos nós que somos da área tributária para que a gente possa efetivamente me parece sem o cuidado da análise jurídica mas me parece que não pode uma padaria que fatura 2 milhões de estados simples e um advogado recém formado que monta o escritório tem que pagar a mesma tributação por exemplo que uma Coca-Cola nós precisamos equilibrar isso para que a gente possa trazer a formalidade a classe de advogado que necessita disso cumprimentar o doutor Alessandro Rostanho pela grande organização que a Vossa Excelência fez não foi fácil eu acompanho o seu trabalho tenho a honra de estar na vice-presidente dessa comissão junto com a Vossa Excelência parabéns pela sua dedicação pelo seu trabalho em meio e fez esse sucesso do evento meu querido amigo Tassio amigo de longa data ilustre professor já o mestre consagrado do direito tributário dizendo a satisfação que a recebeu depois desses elogios o pessoal vai dizer mas ele ainda vai falar vou dizer não tenho mais muita coisa a dizer só tenho aqui em primeiro lugar agradecer a presença de todos hoje represento aqui o nosso querido presidente doutor Luiz Flávio Borges Durso que somente não pode estar presente ontem e hoje aqui por uma questão que todos devem estar cumprindo que é a questão da defensoria pública aquele projeto que a UAB fez de transferir a gestão do convênio para a Secretaria de Justiça conversei com a Secretaria da Justiça com o governador e nós estamos agora só a título de satisfação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos os senhores doutor Durso com o doutor Marcos da Costa nosso vice-presidente esteve na Assembleia Legislativa deve ser votado ainda este ano para a Justiça é uma medida que vai ajudar muitos advogados principalmente os advogados do interior os mais necessitados de maneira que a gente pode assim valorizar a advocacia mas trago aqui o seu abraço a homenagem dele ao presidente da mesa ao presidente do Congresso a Fê Comércio por esse trabalho e aí nessa pessoa já quero cumprimentar também o querido Luiz Flora e o Adnan Schein pelo espaço aqui da casa que nos receberam de maneira muito carinhosa também agradecer a todos vocês eu vou passar o meu e-mail muitos me mandaram mensagem do que eu estou pedindo o meu e-mail o meu e-mail é kifuri arroba kifuri ponto com ponto br e para finalizar kifuri é k-f-o-u-r-i arroba k-f-o-u-r-i bom mas nós já acertamos o começo para finalizar então quero mais uma vez agradecer com relação ao tema da prescrição eu debrucei ontem sobre as considerações e ponderações que o doutor fez e nós chegamos parece-me que nesse congresso a um consenso que se aplica a prescrição ao longo do processo administrativo parece que esse foi um resultado que nós chegamos a grande debate era se aquela prescrição a chamaria intercorrente ou se ela chamaria a prescrição pura porque começaria a correr através da constituição do lançamento definitivo que se daria com o lançamento ou feito pela autoridade fiscal ou pelo próprio contribuinte me parece que se nós considerarmos que o lançamento ele é de fato a constituição definitiva do crédito tributário automaticamente aquele prazo não seria intercorrente mas é que a meia só o termo prescrição por esse princípio por essa natureza do lançamento tributário dessa maneira eu queria então devolver a palavra ao presidente dizer que nós estamos aqui com os livros para fazer os sorteios a todos vocês e colocar à disposição dos colegas do que for possível mas queria antes de tudo parabenizar mais uma vez essa brilhante mesa pelo apoio de vocês que abrilhantaram o evento a todos os palestrantes vejo que alguns estão na plateia e cumprimentar mais uma vez o professor Ives o professor Alessandro pela organização desse evento dizendo a satisfação que está aqui desejo a vocês uma ótima semana que vocês tenham todos um natal iluminado um Deus presente em todos os lugares de vocês e que 2012 seja um ano com muito mais luz com muito mais bênçãos com muito mais alegria muito sucesso a todos muito obrigado eu tenho uma coisa quantos livros são soteados você tem alguns dois, três, cinco nós temos uns dez livros dez, doze livros para serem soteados bom, eu não sei tem alguma ideia tem uma ficha que foi passada não foi possível você chegou muito em cima da hora não teve jeito de operacionalizar o pessoal para fazer a fichinha nós temos que fazer uma coisa verbal eu deixo o presidente terminar aí depois eu vou fazer só uma indagação esses livros poderiam ser soteados agora e de uma forma aleatória quem chegar primeiro ganha por exemplo quem faz anos não está fazendo aniversário hoje eu sugiro o seguinte do dia nove hoje ao dia dezenove de dezembro quem faz aniversário por gentileza levante o braço alguém faz aniversário dia vinte e cinco de dezembro que é o natal tem alguém aqui no dia vinte e cinco hoje pra frente nos primeiros dez dias quem faz aniversário ninguém eu sou o Paulo também eu estou sabendo eu sou o Paulo também agradecido com o livro não, mas já tem três aqui só vale o que eu vou fazer agora tem algum torcedor do Corinthians aí que ganhou o campeão que vai salvar não, não só vale o que eu levantou a mão primeiro uma cara foda lá aquele senhor mas se tiver o jogo se tiver torcedor do Vasco ganha um creme e independente disso o doutor Rostano me prometeu que vai falar em um minuto ele vai ganhar também uma muqueca no Espírito Santo pra poder fazer os agradecimentos no encerramento senhores, muito obrigado eu pretendo ser em um minuto professor Ives muito obrigado mais uma vez por toda a sua calorosa recepção que a Fé Comércio nos deu e nos agasalhou nesses três dias de congresso eu já disse a vossa excelência no primeiro dia que duas palavras merecem ser ditas pra quem merece então eu tenho que lhe dizer muito obrigado essa é a grande conclusão que nós temos foram dias muito produtivos auditório lotado todos os dias seja amanhã seja tarde o lançamento que nós assinamos das obras foi muito bom os dois livros já estão vendendo muito então por conta disso eu agradeço imensamente em nome da OAB São Paulo o doutor Anís já fez esses agradecimentos mas eu faço em nome da comissão a qual vossa excelência é nosso ilustre membro consultor eu agradeço muito sua atenção a toda a diretoria da Fé Comércio que batalhou por esse momento por esse espaço vossa excelência sabe que nós fizemos esse congresso em tempo recorde em dois meses dois meses nós conseguimos organizar tudo isso foi difícil praticamente conversando todos os dias com a equipe de coordenação mas esse é o sucesso que representa esse público e essas conclusões essas ideias que nós tiramos no dia de hoje e nos dias antecedentes professor Paulo de Barros muito nos honra a sua presença aqui muito obrigado pela sua atenção pelo seu carinho pela sua atenção também como membro consultor da nossa comissão vossa excelência ilustra os nossos quadros da ordem dos advogados e ilustra obviamente o nosso evento muito obrigado pela sua vida doutor Tassilio Cartacho é uma honra igualmente não só para a UAB mas para a Fica Comércio recebê-lo nessa casa com as suas colocações com as suas perspectivas sobre o futuro e as novas tendências do contencioso administrativo tributário a sua gestão está sendo configurada de vanguarda como sabem com as mudanças que o CARP sofreu e ainda vai sofrer e sem dúvida nenhuma com a sua racionalidade a condução será muito profunda muito obrigado pela sua atenção meu caro amigo Capixaba que divide moquecas comigo na vitória do esclócio alemão muito obrigado pela sua atenção muito obrigado pelo apoio que através do intermédio de sua excelência o Conselho Federal deu esse evento isso é importante dizer nós tivemos um apoio imenso de e-mails que foram distribuídos durante o curso da publicidade e a captação desses e-mails em todo o Brasil o professor Ives foi dada graças à atuação ilustre do doutor Luiz Cláudio Aleman que é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a pessoa do presidente mande o nosso abraço nosso agradecimento para que ele possa também receber aqui o retorno do feedback de toda essa publicidade que eu uso no evento meu caríssimo Herman nosso amigo Tite meu querido colega que divide nosso trabalho no Tribunal de Impostos e Taxes Vossa Excelência ministra muito essa mesa e agradeço muito sua participação sua atenção e o seu carinho nesses momentos passo a certa gama só posso dizer obrigado a você a amizade se suspeita então eu posso só dizer muito obrigado pela alegria de poder contar com a sua dedicação a sua brilhante coordenação da Rede Para Saber a sua brilhante coordenação também de todas as atividades também junto ao IBET que também pôde ser divulgada por essa casa no momento em que passaram a ser parceiros desse evento foi por sua mão e por sua lavra que nós tivemos oportunidade de dar divulgação a inúmeras pessoas que tecnicamente dispõem de um conhecimento de nível nacional do direito tributário através da coordenação do IBET pela professora Priscila de Souza e pela possibilidade da Rede Para Saber do Grupo de Contencioso Administrativo Tributário meu querido Anis a amizade é mais suspeita ainda com a excelência vice-presidente da comissão acompanhou o trabalho e sabe da dificuldade que nós tivemos e também do suor que tivemos para empenhar em cima eu só posso dizer muito obrigado e agradecer ao AB por toda a estrutura que também disponibilizou para a realização desse evento aos senhores congressistas que nos suportaram por esses dias muito obrigado fico muito contente de poder ter um auditório cheio e nós já conversamos né agora temos um novo evento no ano que vem agora com apoio da Confederação Nacional do Comércio vamos ampliar isso para as 27 entidades professor Ives e sem dúvida será um sucesso mais uma vez aqui na Casa do Comércio obrigado por sua atenção e vossa excelência sabe disso porque esse congresso nasceu de um jantar que nós tivemos há dois meses atrás muito obrigado por tudo senhores forte abraço que nós tenhamos Feliz Natal boas festas para todos e a nossa atenção da obra de São Paulo muito obrigado senhoras e senhores apenas um lembrete o que eventualmente ficou para ser esclarecido acho que nada porque o assunto foi profundamente debatido mas como não se esgotam na realização desse congresso acessem o site da Pecomércio www.pecomércio.com.br o ícone de conselhos aí vamos no conselho superior de direito que eu estou aqui no superzinho todo o material discutido aqui o que foi projetado no publicado vai estar tudo lá o alto também bem lembrado pelo doutor Flores e mais ainda se quiserem fazer perguntas sugestões cliquem ao favor e falem conosco só clicar no falem conosco e dito isso um bom final de semana sem chuva até o segundo congresso brasileiro de contencioso administrativo tributário então obrigado a todos a todos Obrigado.